A Rô, prontos para mais uma aula do curso de runas? Eu sou Selene Diekert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da Mesa Radiônica Xamânica do Instituto Águia Dourada. Vamos para a nossa décima sexta aula. Se você está chegando aqui agora, eu aconselho dar um pulinho desde a primeira aula, já que a gente está na aula 16 hoje. E como o curso faz parte de uma sequência estrutural, dá um pulinho lá para você entender como é que ele funciona. E também, como as runas são 24 no FUTARC, que é o que a gente está vendo aqui principalmente, tudo tem uma sequência, tudo tem um porquê de ser assim. Então, dá uma olhadinha desde a primeira aula para você entender direitinho o que está acontecendo. Continuamos no inverno. Hoje a gente vai falar sobre a runa Nalgis. Nalgis denota carência e, acima de tudo, necessidade. Ela é a runa da necessidade. Ela também está ligada ao destino e está conectada, assim como a runa anterior, Haglas, às três Nornes, que estão tecendo a teia do destino o tempo todo. Nalgis também é uma runa de magia e iniciação. A magia é a habilidade de conduzir o destino, um conhecimento que, às vezes, nem os deuses dominam, nem os deuses possuem. Nem mesmo eles podem conduzir as próprias decisões, porque ela, na verdade, é regida pelas Nornes. Skuld, que é a Nornes mais jovem, ela representa o futuro. O nome Skuld se assemelha ao termo alemão e holandês Schuld, que significa dívida. Ela também corresponde ao conceito nórdico de wereguild, ou seja, compensação. Compensação por algum sofrimento ou prejuízo que foram infligidos a alguém. As ações do passado, representadas por Haglas, criam os efeitos futuros, representadas por Nalgis. Ela corta o fio da vida quando chega a hora. Quando chega a hora de deixar a vida, de morrer. O destino está conectado ao tempo e à morte. A iniciação mágica é o caminho para controlar o destino e entrar nos mais profundos níveis do realismo da morte. Odin pendurou-se durante nove dias e nove noites em Yggdrasil, profundamente ferido por sua própria lança Gungnir, para ele ser iniciado no mistério das runas. O realismo da morte consiste em nove mundos para chegar até lá. O deus Hermod levou nove dias para trazer Balder de volta de Helheim e assim mudar o destino. Nalgis é o tempo, o destino, a necessidade e a morte. E desse modo, ao renascimento. Nalgis é conectada aos nove meses de gestação de uma criança e a dor envolvida é a iniciação de uma nova realidade. Na espiritualidade nórdica, a morte e a vida estão intimamente ligadas. Como foi falado na aula anterior, na aula sobre Rágalas, Nalgis e Isa fazem parte de uma tríade de runas. E elas representam as normas, mas também formam uma sequência de eventos negativos e incontroláveis nas nossas vidas. Tempos difíceis, mas que são necessários para o nosso desenvolvimento pessoal. Porque haveria pouca alegria no mundo se a gente só conhecesse a felicidade. A gente não ia saber nem o que era a felicidade. A tristeza é que nos ajuda a dar o valor adequado às coisas e a cada momento feliz. Nalgis é uma runa associada a restrições, conflitos, eventos dramáticos, aflição, lições de vida quando a gente é forçado a crescer. E esse crescimento vai além de tudo o que a gente planejou para a gente. Ela significa uma dor de curto prazo para um ganho de longo prazo. Amadurecimento é uma runa conectada aos elementos fogo e terra e possui polaridade feminina. Nalgis introduz o conceito de limitações pelo tempo e aprendizado da tenacidade e da perseverança para sobreviver. O tempo é uma limitação e, assim como qualquer limitação, ela nos restringe e ela traz a duração daquilo que virá. Nalgis enfatiza a necessidade de fricção ou da resistência antes que a manifestação possa ocorrer. Pois somente através da fricção o fogo interno pode ser aceso. Você pode até, a gente vai falar sobre a forma dessa runa, ela parece aquele pauzinho para acender o fogo, né? Nalgis ensina a usar o poder purificador do fogo. Em um ritual antigo chamado Need Fire, ou o fogo de socorro, o fogo era produzido friccionando esses dois pedaços de madeira. De árvores sagradas, obviamente, que é o que eles faziam. Esses pedaços de madeira, eles eram entregues a um rapaz e a uma moça, virgens. E, entre duas fogueiras acesas com esse fogo, as pessoas e os animais passavam para ser purificados e para ter sua saúde e fertilidade asseguradas. Em casos de seca, de epidemia e de fome, o fogo de socorro, ou Need Fire, era aceso para invocar a ajuda das divindades. As pessoas cruzavam os dedos e, olha só, é ou não é Nalgis? Para chamar a sorte. Então, não pense só que ela é uma runa negativa, como eu ouço muita gente falar. Pense em todo aprendizado que vem com cada uma dessas runas, independente de ser uma runa pesada. A necessidade de lutar as adversidades é uma lição de Nalgis. Os aspectos positivos dessa runa representam as limitações que diretamente causamos a nós mesmos, enquanto o seu lado negativo atras limitações daqueles à nossa volta. As duas coisas não são fáceis de gerenciar. Pense nisso. Visto que é uma runa de necessidade, muitas vezes representa o que é oposto ao nosso coração. O que a gente precisa nem sempre é aquilo que a gente tem. O papel de Nalgis é identificar a nossa sombra. Desculpem o cachorro, tá gente? Que eu não tenho estúdio aqui para gravar. Mas, voltando aqui. Sendo uma runa de necessidade, muitas vezes Nalgis representa aquilo que é oposto ao nosso coração. Porque nem sempre o que a gente precisa é o que a gente tem de fato. Então, o papel dessa runa é identificar a nossa sombra. O nosso lado escuro, o nosso lado reprimido. O lado que a gente tem medo e que a gente, às vezes, nem conhece que tem de tanto medo que a gente tem. Então, nesses lugares, nesses aspectos da nossa vida, o nosso crescimento fica estagnado. Isso acaba resultando em fraqueza. E, muitas vezes, a gente acaba projetando isso nos outros também. Aquela coisa... O egoísmo, por exemplo. A pessoa não vê que ela é egoísta, mas acaba projetando o que o outro quer, que age dessa forma. Então, é preciso trabalhar a sua sombra. Examine tudo o que dentro de você está te trazendo atraso. Está te trazendo infortúnios. Está te trazendo essa necessidade. Quando você conseguir olhar para Nalgis com um sorriso, Você vai conseguir, de uma maneira mais fácil, identificar esses problemas, Essas crenças limitantes, essas coisas que você tem negado. E os atrasos na sua vida vão ser grandes professores. Vão ser guias que vão te levar ao crescimento. Nalgis simboliza o destino de cada um de nós. Podemos nos rebelar contra seus desígnios. Ou podemos lidar com esses desafios e aprendizados de maneira construtiva. Cabe a você. É através da força resultante, da transmutação, da fraqueza, Que a gente chega à autossuficiência. E é que a gente aprende as lições necessárias para evoluir. Nalgis ensina a manter a chama acesa da esperança. Essa runa representa uma vida fora de controle. Muito negativa, mas lembre-se que a negatividade em sua vida pode ser o quê? Uma ilusão. Às vezes, a gente que gera experiências negativas. Muitas vezes, devido a experiências negativas dos outros. Então, esses eventos externos criam decepções nas nossas vidas. E essas decepções podem ser herdadas dos pais, dos ancestrais, enfim. E de amigos, da sociedade. Coisas que estão diretamente conectadas ou relacionadas a nós. Mas, através dessas experiências negativas dos outros, A gente acaba absorvendo a negatividade toda na nossa vida. Traumas, crenças limitantes, medos, inseguranças. E essas limitações psicológicas acabam nos condicionando a fazer escolhas erradas. Porque a gente está iludido. E essas ilusões negativas, frustrações e decepções familiares podem atrair crise após crise na nossa vida. Criar bloqueios sobre a nossa capacidade de pensar, de agir sobre essas inseguranças, sobre esses medos. E a gente não quer mais sentir isso. A gente quer ser feliz. Então, a gente também não quer causar dores aos outros. Mas é preciso, então, ter uma coisa em mente. A negatividade, ela pode ser uma ilusão criada por eventos negativos externos. Se esse for o seu caso, vai ser fácil você resolver os problemas na sua vida. Por causa desse aspecto, Nalgues também acaba representando resistência e capacidade de sobrevivência. Seja racional. Direcione seus esforços, sua dor, suas necessidades para uma ação. Deixa eu acertar aqui. Para uma ação positiva. Antes que seja tarde demais para você se libertar dos problemas, aplicando a vontade de viver, a vontade de resistir. Agora a gente vai falar sobre a mitologia dessa runa. Bem, quanto à mitologia, ao contrário de outras runas, Nalgues representa uma coisa mais abstrata. Porque ela não é um animal, não é uma deidade, não é nem mesmo um sentimento que seja familiar, que você tenha como explicar. Todas as pessoas e todos os lugares experimentam a necessidade. Mas é uma coisa que não é fácil de explicar, porque às vezes a gente sente a necessidade de algo, mas a gente não sabe o que ela é de fato, essa necessidade. Estou precisando de quê? Eu sinto que eu preciso de alguma coisa na minha vida, mas eu não sei o que é. Então, é uma coisa que a gente sabe que está com vazio, que precisa ser preenchido, mas não tem como explicar de fato. Para os nórdicos antigos, essa necessidade era vista como o pior destino que alguém poderia ter na vida. Era uma coisa relacionada à compulsão. Uma aflição tão opressora, que não era possível viver com essa insatisfação, com essa necessidade. Ela não era relacionada com a morte, mas com o estar vivo e completamente separado. É restringir uma pessoa a uma vida de adversidades e necessidades constantes. Com a fome de uma coisa que não é possível atingir, porque você não sabe o que é, para você poder saciar essa necessidade. Então, Nalgues representa a situação difícil que alguém vive, com poucas opções, sob restrições incompreensíveis, o que congela o coração e a correnta, assim como foi o sacrifício de Odin, que por alto sacrifício, se amarrou à árvore Iggdrasil, faminto, ferido, automutilado com sua própria lança Gungnir, torturando-se. É uma situação opressora, de auto-coerção, mas que no final, depois de toda a luta, sofrimento e dor, há um resultado positivo na experiência espiritual de Odin. A amarração do lobo Fenrir, através da magia e da habilidade dos anões, em uma corrente chamada Gleipnir, foi criada para prender Fenrir. Mas, enquanto Odin foi voluntariamente amarrado, Fenrir foi obrigado pela traição dos deuses, e acreditando que os deuses iriam manter sua palavra de honra. Fenrir foi ingênuo, então foi acorrentado por eventos externos, por confiar muito em si, no seu poder, na sua força, ele acabou confiando nos outros, no caso, nos deuses. E foi acorrentado. A gente também tem como exemplo Loki, o deus Loki, que foi amarrado, punido, torturado, por causa de suas próprias ações. Ele não foi acorrentado voluntariamente, como Odin foi voluntariamente auto-flagelado. Ele foi assim como Fenrir, ele foi... Fenrir foi traído. Loki foi acorrentado através de suas próprias ações. Ele tomou decisões que chegaram nesse... Acabou chegando nessa situação. Ele não foi acorrentado por eventos externos, mas pela natureza dele. Por quem é Loki, que vivia aplicando, pregando peças, só que essa peça de matar Balder, de fazer com que Balder fosse morto, acabou levando ele a ser torturado, Loki no caso. Às vezes, a nossa natureza pode ser a nossa grande tortura, a nossa própria punição, a nossa própria destruição, a nossa própria má sorte, o nosso próprio infortúnio. Então, aprenda com Fenrir, aprenda com Loki. Às vezes, a gente pode ser o nosso pior inimigo. A nossa incapacidade de nos controlar nos leva a uma vida de aflição e uma necessidade eterna de uma coisa que a gente não entende, que a gente não sabe, que a gente não consegue perceber nenhuma pista, às vezes. Porque também, negar quem somos é negar a nossa própria existência, o nosso próprio propósito. E esse é um paradoxo horrível, porque ser quem você é pode te destruir e pode destruir outras pessoas. Enquanto negar a si mesmo e reter sua natureza também é se destruir. Então, pensa nessa situação, né? Se você negar quem você é, você pode estar se destruindo, mas se você ser quem você é, você pode destruir a você e aos outros também. Vai ser necessário você pensar quando surge nalgues na sua leitura. O que está causando essa necessidade? O que está te auto-flagelando? Então, é uma reflexão que não é para ser feita em meia hora. É uma coisa que você vai precisar pensar todos os dias, provavelmente o resto da sua vida. Sem resistência, fisicamente, tudo perde a forma. E isso também pode ser uma resistência negativa. o desejo, a necessidade de evolução para a consciência. Mas a resistência inconsciente está sempre lá. A luta interna sempre está a favor e contra as nossas crenças. Agora, na divinação, numa leitura, nalgues provavelmente vai surgir quando você estiver num momento de dúvida, de insegurança, vai te servir como um alerta para pensar com cuidado antes de você tomar qualquer ação. É preciso ter uma uma visão realista de tudo que está acontecendo. Do mundo, da situação ao redor, do seu entorno, dos seus problemas e como que eles afetam a sua vida. Existem obstáculos criados por você mesmo ou por pessoas que você encontra no do seu entorno, nas pessoas que você convive. há um forte sentimento de opressão, de dor, de insatisfação, mas ao mesmo tempo você está aprendendo. Isso é para o seu próprio benefício. É a necessidade de aprender, de crescer. Nalgues é aquilo que você precisa mesmo que você deteste. As coisas chatas que devem ser feitas, as tarefas diárias, a rotina, os compromissos necessários, os deveres, as obrigações, as responsabilidades. A necessidade exige algumas ações da sua parte. E agora é hora de agir. Não importa o quanto a situação seja dolorosa, você deve agir antes que a própria necessidade o consuma a ponto de você não saber mais o que fazer. É necessário força de caráter, determinação para controlar as emoções negativas. E é exatamente o que vai te tirar dessa situação dolorosa. Nalgues ajuda a identificar o seu lado oculto ou reprimido. Lembrando que as ações de ações passadas, que levaram você a chegar até onde você está agora. Momentos que o crescimento parou, resultando em fraqueza. Mas, a dica é você reconhecer suas próprias limitações, suas próprias fraquezas, seus próprios bloqueios. e agir de acordo com eles. Porque exigir muito de você não vai te ajudar agora. Não vai resolver a situação durante esse tempo. A irritação com suas próprias limitações só vai te tirar o foco e vai te atrapalhar a resolver de maneira clara o que você precisa fazer agora. Nalgues assinala dificuldades, atrasos, limitações, aflições, doenças, energia e vitalidade em baixa, falta de dinheiro, falta de sorte. Se não estiver acompanhada de outras runas negativas, ela não chega a identificar o fracasso, mas somente na demora para você realizar os seus objetivos. Então, recomenda-se não tentar nada diferente agora. É preciso aguardar, assim como em Rágalas. Esse período vai passar. Tempos difíceis, eles trazem dor de curto prazo para um ganho de longo prazo, porque você vai aprender, você vai se tornar mais sábio, mais forte, mais empoderado. No futuro, você vai poder olhar para trás para os seus problemas, para as suas negações, para os contratempos em sua vida como grandes professores, como grandes mestres, como grandes aliados. Esse é um momento para você saudar velhas contas, para você se restaurar, para você crescer, para você meditar. se não a harmonia está rolando agora na tua vida, pelo menos você encontra um ponto de equilíbrio. Dessa forma, é necessário, então, você reparar tudo o que precisa. Reforme coisas, situações, pessoas, reforme sentimentos. é hora de você restaurar tudo isso agora. Emendar, restaurar, reformar, aquela história, quando o pescador não pode sair para o mar, é hora de reparar as redes, para depois poder sair e poder fazer a pescaria. Então, que todos esses desafios, vou colocar assim, desse momento, possam te servir para restaurar o seu relacionamento com o seu eu superior, o seu eu interior. Tenha em mente que essa reestruturação, esse reparo, ele precisa ser feito antes de você progredir, antes de você seguir adiante. E, mais uma vez, considere a utilidade desse momento, mesmo que seja doloroso. Nalgues vem avisando e afirmando que, em tempos difíceis, a gente precisa se fortalecer. E avisa que esses momentos estão chegando ou que eles já chegaram e que você está no olho do furacão agora. Então, o significado da leitura vai depender das outras runas que saem nessa tiragem. Mas, ela representa o que precisa ser feito, as lições que precisam ser aprendidas para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Se Nalgues estiver na posição do presente ou do futuro, você já sabe sobre a sua posição atual, sobre a sua situação atual. Então, você tem tempo para agir, para você se corrigir ou se preparar para momentos mais difíceis, momentos de desafios, agindo por antecipação. Como Nalgues também é regida por Saturno, os assuntos afetivos não são favorecidos agora. Elas indicam uma fase de relacionamento frio, distante, carências, melancolias, sentimento de vazio na relação também. Para a saúde, ela pode indicar doenças crônicas ou bloqueios energéticos. Evite mágoas, ressentimentos, cuide de você e aguarde tudo acalmar, tudo se reparar. se Nalgues aparece em uma posição do passado na sua leitura, ela está mostrando que a sua situação negativa atual é devido às escolhas do passado que você fez anteriormente e que você está basicamente passando por esse problema, por esse momento de necessidade por causa de uma coisa que você fez lá atrás. Nalgues surge entre ou melhor Nalgues ela faz parte da tríade Rágalas, Nalgues e Isa e essa essa tríade ela traz sofrimento, traz incapacidade de agir, mostra que o passado trouxe dores, trouxe sofrimento, mas agora você precisa tomar medidas, você precisa ter em mente o que você precisa fazer, você precisa tomar medidas energéticas para você não se deixar deprimir porque o passado ficou para trás, não tem como mudar, mas você precisa botar energia para você construir um futuro que não seja de necessidade, um futuro que não seja de tristeza, de carência, de depressão, de resignação. Se você deixar esse sentimento de necessidade invadir o seu ser por completo, você vai ficar incapacitado de agir, vai ficar em estado de depressão, de tristeza profunda ou ansiedade pensando no futuro vai te tirar do prumo no presente, você precisa resolver o presente agora, para você poder plantar um futuro de sucesso. Então, quando o Nalgues aparece ou qualquer uma dessas runas é um aviso muito útil antes que a coisa se perca de vez. A nível psicológico, o Nalgues representa a sombra do inconsciente e essa conexão surge a partir do mito do dragão Nidhogg do reino de Niflheim que é regido por Nalgues. Esse dragão ele está ruendo sem parar as raízes de Yggdrasil para destruí-la. Niflheim é um mundo povoado por sombras e medos e é um sentimento que não faz bem, né? Traz tanta, ou melhor, traz tanta restrição, faz bem, faz, porque a gente precisa crescer, mas é um sentimento que traz muito peso na nossa vida, muitas restrições. Quando Nalgues surge, então, é preciso refletir para você poder transmutar esses medos antes que eles te dominem e limitem, antes que eles roam as suas raízes. Permita que Nalgues mostre seu aspecto protetor. Nalgues também é associada a sentimentos de culpa que restringem a nossa expressão, a você mostrar quem você é de fato, que acabam diminuindo a sua autoestima, sua confiança. Somente reconhecendo esses problemas é que é possível evitar a limitação que eles impõem na nossa vida. Algumas pessoas até veem o significado invertido de Nalgues para Arith Arger, que é um paleontólogo que eu admiro demais o trabalho, ela não existe, porque interpretações positivas e negativas de Nalgues estão intimamente ligadas, basicamente a mesma coisa. Toda ação tem uma reação igual e oposta, mas se você deseja uma interpretação, eu quero interpretar Nalgues invertida, a única coisa que você vai mostrar é que a frustração e o estresse estão mais aparentes do que se ela estivesse na posição normal. Você vai achar, melhor dizendo, que é difícil prever os eventos que estão por vir. Você pode não ter um senso de ação muito claro, então pode ser facilmente levado a tomar decisões imprudentes. Somente nos momentos de grande escuridão é que a gente se torna consciente da nossa luz. Então, assim a gente vai passar a reconhecer os nossos poderes criativos, a nossa força. Quaisquer que sejam as suas escolhas, é importante lembrar que o sofrimento em seu sentido original significa apenas um reflexo das experiências. Controle sua raiva, restringe-se, você vai precisar. Para quem considera esse significado invertido, Nalgues fala sobre ações impróprias ou mal orientadas, atitudes que contrariam o bom senso, a incapacidade de encontrar soluções, consequências dos erros passados que criam sofrimentos em alguma área na sua vida, como uma espécie de autopunição ou sabotagem, autossabotagem, melhor dizendo, processos de consciência por erros de conduta, fracassos, sofrimentos, depressão, tristeza, desespero, problemas de saúde, bloqueios energéticos, estresse, purificação interior, moderação, revisão de planos, avaliação da situação, conserto de erros cometidos, eliminação de pequenos problemas, melhor, eliminação de pequenos sofrimentos e problemas cotidianos e aceitação das consequências do irdi ou do destino. Representa o ensinamento disfarçado em sofrimento, em limitações, ao mergulhar na escuridão é preciso procurar a luz interior e que somente em meio à escuridão a gente pode se tornar consciente da nossa própria luz. Por meio do autoconhecimento a gente se restaura, a gente se fortalece, a gente fortalece o nosso caráter e deve-se renovar essa escala de valores eliminando as imperfeições e vencendo os apegos. Como parte de um ciclo de iniciação, Nalgues é a grande professora disfarçada como promotora de sofrimento e limitações. Quando alguma coisa dentro de nós é repudiada, aquilo que é repudiado acaba se espalhando e trazendo devastações. Aqui se pede uma limpeza, uma purificação. Ao fazer isso, você vai fundamentar sua vontade e fortalecer o seu caráter. Controlando sua raiva, sujeitando seus impulsos, mantendo firme a sua crença, você vai estar seguindo o que fica estabelecido agora. Em momentos assim, são essenciais a modéstia e um estado positivo de ânimo. Quanto aos deuses ligados a Nalgues, a gente tem Nidhogg, que é o dragão que roia as raízes de Higdrasil, as três Nornes, que representam o destino, mas especialmente Skuld, como a gente já falou, Urde, o passado, Verdante, o presente, Skuld, o futuro, e também as deusas Sigim, Var, Snotra, Not e Holda. E os deuses Loki, Narvi e Vale. Letra correspondente no alfabeto a letra N. Palavras-chave que não devem jamais ser usadas como bengala, como a gente fala, mas como um meio para auxiliar. Necessidade, negação, repressão, opressão, limitações, aflição, angústias, falta de vitalidade, de dinheiro, de recursos, necessidade de paciência, de aceitação, de precaução, resistência, problemas antigos, doenças crônicas, limitações, deficiências, contratempos, é preciso reconsiderar os planos, esperar, ter cautela, ela não chega a implicar em um fracasso, mas em dar um tempo ao tempo, empenhar-se com paciência, aprendizagem e testes, manter o equilíbrio, carência afetiva, frieza, distanciamento, falta de sorte, impedimentos, necessidade de reformulação, restabelecimento do equilíbrio, aceitação da sujeição, força cósmica necessária para a manifestação do karma, a libertação, ou a necessidade do fogo, e o passo para a manifestação. Agora, quanto à imagem e àquele arco para fazer fogo que a gente falou do need fire, árvores, abeto, amoreira silvestre, espinheiro e faia. Agora, quanto às plantas, bistorta, eléboro, cólquico, croco e mirtilo, aqui eu só conheço mirtilo, mas, enfim. Pedras, obsidiana, que criou as primeiras ferramentas, é a pirita, malaquita e o quartzo fume. Cores, cinza escuro, vermelho escuro, preto e marrom. Agora, quanto à ordem de traço, naogeis é desenhada com o dedo indicador. Desenhe as duas linhas de cima para baixo, primeiro a vertical, então, aqui, aqui, tá? Afinidade médica, estômago, problema, gente, onde eu achei problema? Enfim. Planetas associados, Saturno, símbolos, a fogueira e o fogo ritual, animais totêmicos, a serpente, o lince e o dragão do fogo. Rituais, purificação com fogo, fogueiras sagradas, para rituais e para celebrações, a sauna sagrada, como diriam os nativos daqui da América, o Temascal, né? A transmutação de bloqueios, retenção de culpas, erros passados que utilizem o fogo ritual. Usos mágicos, afastamento, é obrigatório, né? O fazer fogo. É importante ter muito cuidado e estudo antes de utilizar nalgues de forma para fazer magia. É preciso entender que alguns acontecimentos são inevitáveis e que a gente não pode interferir no destino. No momento que você lançou a runa, você está entregando para o destino. E algumas coisas são reflexos do que a gente precisa viver, a gente não tem domínio, então a gente precisa aguardar e aceitar. Nalgues é usada principalmente nos encantamentos de proteção que previnem ou desviam ataques mágicos. Aconselha-se não usar em amarrações, porque o choque de retorno pode ser violento. Use nalgues em banimentos para remover limitações pessoais e amarras psicológicas, e também para o afastamento de influências negativas. Com consciência, discernimento e competência, nalgues pode ser usada para a libertação de compulsões, restrições e limitações, sejam internas ou externas. Seus efeitos mágicos Nalgues cria a ordem, aumenta a força de vontade, desenvolve o poder mágico e espiritual, ensina a perseverança e a resistência, a força de resistência para objetivos mágicos. Aumenta, ou melhor, desenvolve a paciência, a resiliência, fortalece a confiança e a fé. Auxilia nas práticas de concentração e de introspecção. Auxilia a superar a angústia, traz inspiração repentina, elimina o ódio, a contenda, cria a necessidade de pedido, o saber pedir. É o se colocar como uma pessoa que precisa ajuda, né? Traz reconhecimento da necessidade pessoal. Também traz a proteção, traz o amor mágico, no caso, para obter um amante, né? Uma pessoa. E ajuda nas adivinhações. Quanto ao desafio proposto por Nalgues, reconheça a suprir as suas necessidades antes de poder ajudar as outras pessoas. Quanto ao estrada, que eu vou deixar a figura aqui também, tá? Mantenha o corpo ereto, o braço direito fica levantado para o lado, o lado esquerdo inclinado para baixo, formando uma linha reta que atravessa o seu corpo. Quanto ao gaudre, mais uma vez eu venho lembrar vocês que eu não tenho voz para fazer gaudre, né? Mas eu faço possível. Então, eu vou fazer o gaudre e depois eu vou ler o gaudre. Se vocês quiserem saber como que se escreve, vocês podem jogar na internet gaudre de Nalgues. Ou vocês podem adquirir a minha apostila. Enfim. Nalgues. 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 É bem nasalado, tá? O som. Então, lendo. Nalgues, Nalgues, Nalgues. Hum. Nu, na, ni, né, um. Não, peraí. Nu, na, ni, né, no. Um, an, in, em, on. Um, an, in, em, on. Nu, na, ni, net, not. Hum. E como de costume, finalizo o vídeo apresentando Animal Totem Oracle Deck, que é o oráculo de minha criação. Composto por 150 cartas, mais este livro aqui, com 163 páginas, que inclui, além da interpretação das cartas, das duas interpretações por cada carta, uma sequência inédita criada por mim, chamada Jornada da Alma, para um aprofundamento maior, de dores, que você precisa, de repente, encontrar uma cura. Se você quer adquirir uma cópia, aqui na descrição do vídeo, você tem um link. É só você clicar que você vai ter o acesso para adquirir através da Amazon ou do Mercado Livre. Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like. Te convido a se inscrever agora, se ainda não é inscrito. E quero ler seu comentário. Deixa aqui embaixo o que você achou. Aguardo vocês na próxima aula. Mitaku Yoyasin. Eu honro todas as nossas relações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho